Boa! Agora já estou assim na Brasil Vagem da Berrine. Pode vir para cá porque aqui também tem coisas boas. E olha, no departamento do Semi Nova tem uma variedade muito grande com preços pequenos. Vamos começar mostrando esse? Aliás, eu estou com a semana do Golf. Estou liquidando vários Golfs usados de zero quilômetro. Primeira oferta. É um Golf usado. É R$ 99,00 e modelo 2000 completo. Mais ABS, airbag e é 2.0. Preço? Eu estou pedindo R$ 30.000 no carro. R$ 30.000. Se você quer um Corolla, esse é um Corolla DX? DX 9.5 completo. Completo, completo. Único dono. Estou pedindo R$ 14.000 no carro. R$ 14.000 no carro gostoso de dirigir. Esse aqui é um Golf? É um Golf 16 válvulas geração 299. Super novo o carro. Única dona também. Preço? R$ 11.900. R$ 11.900. Faz por R$ 11.500 esse aí? Eu faço por R$ 11.500. Fechado. Vem que está bom demais e vem negociar e vem chorar mais com o Rami, com a equipe de vendas que é ponta firme. E não está afim de perder negócio. Se você está querendo fazer um bom negócio, pode inclusive trazer o seu carro usado. Ele entra como parte de pagamento, tem financiamento, tem troca com troco. Esse é um Golf? Esse é um Golf 97 2.0 completo, mais teto, airbag e ABS. Preço? Branco, completo. Estou pedindo R$ 17.900. R$ 17.900? Olha que o benefício bom, né? Um carro completinho. Esse carro é maravilhoso. Agora esse aqui? Esse é um 2001 semi novo, 1.6 completo também. Estou pedindo R$ 29.000. Está até com cheirinho de novo esse carro, bem rápido. E se você mesmo quer um zero quilômetro, o que a gente tem? Estou liquidando 59 Golfs para esse final de semana. Vem para cá que eu faço o melhor preço de São Paulo. Luiz Carro Verrini? Primeiro 1140. Telefone? 505 8080. Brasil Vag Verrini. Vem aproveitar.